Em toda canção O palhaço é um charlatão Esparrando a tanta gargalhada Da boca pra fora Dizem que seu coração Pintado Toda tarde de domingo Pintado A procuração Pro palhaço da canção Esquiçado Outro farrago Um homem Morre na coxinha Dentro do seu coração De pão Um palhaço alegre Se anuncia A nova atração Tem um jovem coração Que apertado E esse charlatão E esse charlatão Vai cantar Sua canção Que comove Que comove Toda arquibancada Com tanta agonia Melodia Dentro dele um coração Folgado Cantar Cantar Com outra Melodia Com outra 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 Lararul, lararul, lararul Lararul, lararul, lararul Em toda canção O palhaço é um charlatão E esse charlatão Vai cantar a canção Abra o coração O palhaço da canção O palhaço da canção Aplausos 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 O dor da noiva bandeira, após a noite primeira, desfaldava-se ao sol A sua virtude escarlate, o abrasão de tomate, enobrecendo lençol Mas se não houver se tal mancha, que outra mancha mais ancha se ocultava por trás E o rapaz pagado, malogro, com a venda do sogro, com a malícia nos pôr Oh meu Pai, oh meu Pai, por favor, condenai o nosso amor de lancor e luxúria Mas poupai, oh meu Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, por favor, condenai o nosso amor de lancor e luxúria Mas poupai, oh meu Pai, oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Oh meu Pai, nosso filho da fúria do Senhor Obrigado.